A saúde autorizou o reajuste de até 10,8% para planos de saúde antigos. A Amil foi autorizada a reajustar seus contratos em até 9,65% entre julho de 2014 e maio de 2015. Já as seguradoras especializadas em saúde Sul-América, Bradesco e Itaú-Segue poderão aplicar um índice de até 10,79% entre julho de 2014 e junho de 2015. E Araucária vai receber aparelhos para medir a quantidade de chuva em alguns pontos da cidade. Veja os detalhes. O município de Araucária acaba de firmar uma parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e vai ganhar seis pluviômetros automáticos sem nenhum custo para os cofres públicos. O bom trabalho que vem sendo desenvolvido pela Defesa Civil araucariense fez com que a cidade pudesse ser contemplada com esses aparelhos. Os pluviômetros serão instalados no Centro, Cachoeira, Boqueirão, Boa Vista, Campina da Barra e Capela Velha. Nesses locais, será possível monitorar em tempo real a quantidade de chuva que cai. Desse modo, a Defesa Civil vai poder trabalhar em ações preventivas para minimizar as vítimas e os danos materiais provocados por enchentes e alagamentos. E quase 80% dos adolescentes com acesso à internet mantém perfil em redes sociais, segundo estudo divulgado hoje pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. A pesquisa TIC Kids Online Brasil, feita entre setembro de 2013 e janeiro deste ano, ouviu 2.261 usuários com idades entre 9 e 17 anos em todo o território nacional. Os pais ou responsáveis desses jovens também foram ouvidos. Na pesquisa anterior, feita em 2012, esse índice era de 70%. Veja a seguir, a Avenida Arquelal deve voltar a ser de mão dupla até o fim de setembro.